Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma receitinha poderosa que vai deixar os cabelos super sedoso, hidratado, alinhado e com muito brilho. Então antes de irmos ao vídeo já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E para nossa receitinha você vai precisar de uma máscara capilar de sua preferência. Vamos adicionar uma colher de mel, ele é rico em vitaminas que hidrata, dá força e brilho aos fios. E vamos adicionar de uma a duas colheres bem cheias de vinagre de maçã. Ele vai selar os fios, vai deixar os nossos cabelos aí muito mais macios, sedoso, com aquele brilho incrível. Como que você vai fazer a aplicação? Primeiro você vai lavar o seu cabelo com shampoo, bem lavadinho, em seguida vem aplicando em toda a extensão dos fios, comprimento, ponta, sempre enluvando bem. E essa receita é perfeita para você que sofre com muito frizz, com as pontas secas, espigadas. E você pode fazer esse tratamento de uma a duas vezes na semana, que já é o suficiente para tratar os fios, vai deixar o seu cabelo aí simplesmente maravilhoso. Após aplicar, coloque uma touca para potencializar o tratamento, deixa agindo por 10 minutinhos. após esse tempo, enxágue, condicione e finalize como desejar. E o resultado é um cabelo maravilhoso, super selado, alinhado, com muito brilho e maciez. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, então se você gostou, não esqueça do like, porque o seu like ajuda muito na divulgação do vídeo e também do canal. Mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!